E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui vou tentar fazer mais resumido e rápido possível, porque o vídeo vai ser longo. Basicamente, hoje eu vou mostrar finalmente o ramal do Eudoro, totalmente original, pela primeira vez aqui no Minecraft, ok? Então, nessa primeira parte, na parte 1, eu vou fazer da Central do Brasil, aqui onde eu estou, até a Estação Mier. E depois eu vou tentar fazer o mais rápido possível a parte 2, provavelmente amanhã, beleza? Então vamos começar. Aqui a gente está na Central do Brasil, na primeira plataforma, e vamos sair aqui da Central, para a primeira parte do ramal do Eudoro, né? Vamos lá. Aqui depois da Estação Central do Brasil, temos a Estação Praça da Bandeia, com acesso a algum outro ramal aqui embaixo que eu ainda preciso construir. E aqui a gente já vai ter, tipo, depois saindo da Central, né? Tem mais dois ramais aqui, que eu ainda não sei o nome, depois eu vou fazer ele direitinho. Mas eu acho que é o ramal Japeri e um outro, que eu esqueci. Mas vamos continuar aqui, né? Próxima estação aqui, acesso a dois ramais. Estação São Cristóvão. Lembrando que para lá é a Deodoro e para lá é a Central. Todas as estações têm essa placa. Continuando. Galera, já deixa o like nesse vídeo, beleza? Porque demorou muito para fazer isso aqui. Vocês não têm noção de tantas madrugadas que eu fiquei construindo isso aqui. Continuando. Estação Maracanã. E perto dessa estação tem o estádio do Maracanã, mas é óbvio que eu não construí, né? Porque o que importa aqui são as linhas, né? São as linhas de trem. Aqui na estação Maracanã a gente tem uma pequena passarela. Eu não sei se pessoas podem passar aqui, mas que dá acesso a uma outra estação desse ramal aqui. Obras. Futura estação Mangueira. Isso. Quando eu terminar o outro ramal, vai ter essa estação Mangueiras aqui. Beleza. Vamos continuar. Aqui eu vi na timelapse da viagem uma casinha toda destruída assim. Construí também. E aquele outro ramal ali, ó, ele já vai para a direita. E vai continuar aqui com o ramal Deodoro e o outro ramal aqui do lado. Beleza. A estação aqui, ó, São Francisco Xavier. Bonitinha, bem simples. Continuando. Vocês estão vendo que durante todo o trajeto tem o segundo ramal aqui, né? E é ele que eu já vou aproveitar, que já construí ele, fazer as estações desse último. Vamos lá. Essa estação aqui. Ah, não. Mentira que eu não coloquei o nome. Ah, não. Tá aqui. Tá aqui. Riachuelo. Estação Riachuelo. Vamos continuar. Mais uma aqui. Ó. Estação São Paio. Isso. Beleza. Todas as estações que eu construí aqui, galera, eu fiz com o máximo de detalhes possíveis. Tentei fazer o mais perfeito, assim mesmo, pra deixar bem real o trajeto, né? Aqui da estação, ó. Engenho Novo. Daora. Um abraço aí pra galera de Engenho Novo. Vamos continuar aqui, ó. Com a curva. Vamos virar pra cá agora. E aqui, ó. Mais obras de futuras estações, né? Isso. Eu já deixei marcadinho aqui, bonitinho. Continuando aqui na linha Deodoro. Uma passarela aqui na estação, né? E... Que estação? Meier. Isso. Eu falei errado no início. Desculpa. É Meier. E, galera... O ramal Deodoro, ele é muito longo. Muito. Essa estação Meier, eu acho que passou dez estações até aqui. Então, eu vou parar por aqui, ok? Amanhã, eu solto a parte dois. De Meier até Deodoro. Ok? Se vocês gostaram, deixa o like. E amanhã, a gente continua a partir daqui. Beleza? Essa foi a primeira parte do ramal Deodoro. Se esse vídeo aqui bater muito like, muita visualização, amanhã mesmo, eu já aposto até a estação Deodoro. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal. Valeu e até amanhã. Tchau.